o evangelho de jesus cristo segundo mateus capítulo 7 versículos de 1 a 5 não julguem e vocês não serão julgados de fato vocês serão julgados com o mesmo julgamento com que vocês julgarem e serão medidos com a mesma medida que vocês medirem porque você fica olhando o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção a trave que está no seu próprio olho ou como se atreve a dizer o irmão deixe-me tirar o cisco do seu olho quando você mesmo tem uma trave no seu hipócrita tire primeiro a trave do seu próprio olho então você enxergará bem para tirar o cisco do olho do seu irmão ouça agora o comentário sobre esse trecho da bíblia sagrada de são pastoral da editora paulos Deus nos julga com a mesma medida que usamos para os outros o rigor do nosso julgamento sobre o nosso próximo cisco mostra que desconhecemos a nossa própria fragilidade e a nossa condição de pecadores diante de Deus trave você também se identifica com as palavras de Jesus Cristo então curta comente compartilhe se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações dois vídeos novos curtos todos os dias um pela manhã e outra tarde uma live semanal todas as quintas-feiras às 19h às 20h espiritualidade política música literatura humor amor teatro cinema uma sexualidade tudo junto e misturado com uma própria vida obrigado pela força Lula já porque o povo não aguenta mais essa inflação galopante